Eu vou pra Bahia pra ajudar, pra ver se a santa alegria ver o mar que é mar Pisando mais leve, sonhando mais alto, cantando a folia do mar que é mar, que é mar Sibeli e morena procura o verão, ai que coisa boa, nele da rua estreita de Porto ao Japão Avisa a cabralha que chego por lá, ai se Deus quiser eu vou Tranquilo, trancoso, me espere e se arruma bonito Cavileira na cara, a caraíba, o vento leva só pra lá quem tem amor Com sorriso de lia, numa calma, calmaria, numa paz de pescador Onde rei que é rei, faz alegria, com sol que brilha, com sol que brilha Quero estar na pele morena, nativa, no laço em calço de alguém que me dê a lua inteira Quero estar no meio da praça, na rua, no canto da Broadway, na passarela de Tia Nenzinha Dançando o freno dos novos baianos elétricos Que gera saudade com alto palo de anunciar Quem beijar, beijou, quem ficou na espera, não pôde chorar Quem partiu, levou a metade do ouro que existe por lá Quem beijar, beijou, quem ficou na espera, não pôde chorar Quem partiu, levou a metade do ouro que existe por lá Eu vou pra Bahia pra ajudar, pra ver se a santa me cria Ver o mar que é mar Pisando mais breve, sonhando mais alto, cantando a família O mar que é mar Se beli morena procura o verão Ai que coisa boa, meu, da rua estreita de Porto ao Japão Avisa a cabralha que chego por lá Ai se Deus quiser eu vou Tranquilo no trancoso, me espera e se arruma bonito Cabileira na cara, a cara aí Mas o vento leva só pra lá quem tem amor Com sorriso de lia numa calma Calmaria numa paz de pescador Onde rei que é rei passa alegria Com sol que brilha, com sol que brilha Quero estar na pele morena, na tiva No laço recalço de alguém que me dê a lua inteira Quero estar no meio da praça, na rua No canto da Broadway, na passarela de dia nem vinha Dançando os rios dos novos baianos Elétricos que geram saudade Pro mau valor te anunciar Quem beijar, beijou Quem ficou na espera não pôde chorar Quem partiu, levou a metade do ouro que existe por lá Quem beijar, beijou Quem ficou na espera não pôde chorar Quem partiu, levou a metade do ouro que existe por lá Quem partiu, levou a metade do ouro que existe por lá Quem partiu, levou a metade do ouro que existe por lá Quem partiu, levou a metade do ouro que existe por lá